10 dias sem lavar o cabelo, afinal, o que aconteceu pra eu ficar esse tempo todo sem lavar o cabelo e quais foram as consequências drásticas que eu tive no meu fio? Então fica aqui que eu vou te contar tudo. Gente linda, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Cheguei chegando com mais uma insinência. Hoje um vídeo mais bate-papo pra te contar o que aconteceu, o porquê que eu fiquei esse tempo todo sem lavar o cabelo. Acabei de tomar um banho e vim aqui fazer um skincare e contar isso tudo pra vocês, tá bom? Mas antes já deixa o seu like pra mim. É muito importante se eu gostei, assim você ajuda esse canal. E já se inscreva e dá uma conferida se você realmente é inscrito. Porque o YouTube andou cancelando algumas inscrições, então se não for inscrito já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vá para seu sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? Bora, tu e eu, forever? Bora, minha gente. Vamos lá. Primeira coisa antes de eu iniciar o skincare, eu já lavei meu rosto, né? Tomei banho e lavei ali no banheiro mesmo. Eu preciso mostrar como está o meu cabelo, a realidade. Porque os vídeos que eu tenho postado são vídeos gravados, né? Já há um tempo meu cabelo estava em dia. Porém, essa aqui, gente, é realidade. Ó aqui, ó. Ó. Olha isso. É um cabelo que está sem cronograma, tá? Que isso fique bem claro. Já a raiz já está gritando, porque já tem mais de 30 dias. Eu acho que tem mais de 30 dias que eu estou sem retoque de ENE. Tá, gente? Olha isso aqui. Ó. Olha que coisa esquisita tá isso. Só de você olhar pra ele, ó. Ele tá danificado. Ele tá sem aquele balanço, sabe? Que ele tem. Gente, a raiz tá muito fofa. Aí, gente, precisei tirar o meu sobretudo. Vou botar um arcozinho aqui pra gente poder conseguir falar melhor e eu fazer esse skincare. Vou botar esse arco aqui, que foi o primeiro que eu achei. Olha a situação. Primeira coisa, né? Por que que eu fiquei 10 dias sem lavar o cabelo? Gente, eu sou uma pessoa muito centrada. Quando eu tô fazendo uma coisa, por exemplo, eu foco muito naquilo. 100%. Entendeu? E por isso, passar uma leite de rosa no meu rosto, por eu focar 100%, eu tô fazendo umas mudanças aqui em casa, pintando parede, mudando o quarto da minha filha, muda meu quarto. E isso tudo, gente, ó, ignora o barulho aí de modo. Isso tudo consumiu tempo, porque eu e meu esposo que fizemos tudo isso. Meu esposo e eu. Sim, nós fizemos. Meu esposo virou até montador de imóveis. Ele desmontou guarda-roupa, montou guarda-roupa. E tudo isso, gente, você imagina emaçar a parede, lixar. Gente, é um poeirau, ó, e eu não conseguia fazer outra coisa. Eu simplesmente fui só a ajudante, né? Com essa pintação, mudando as coisas na casa, tudo isso. E aí, o que que acontece? Eu fiquei jogada. E quando eu dei por conta, já tinha mais de 7 dias. Eu, uuuuh. E teve um dia que meu cabelo tava com tanto pó. Falei assim, eu preciso... Gente, eu ia dormir assim, acabada, de tanto cansar. E o que que eu fiz? Preciso molhar meu cabelo. Molhei meu cabelo, passei condicionador por cima, sem a gente ter noção da tragédia que foi no dia seguinte do meu cabelo. Aí, ó. Olha bem, ó aqui, ó. Gosto bem sujinho. Eu adoro leite rosa. Tem gente, ah, não pode, não pode. Ó, minha avó usou. Minha avó tinha pele linda. Ela me ensinou a usar e eu vou continuar usando. Simples assim. Tá certo, né? Que pode, que não pode. Eu estudo, prova que pode, pode. E eu gosto. E aí, o que que aconteceu? Quando eu dei por conta, gente, depois de sete dias, porque com sete dias eu acabei molhando o cabelo e aí passei um condicionador. Quando eu vi, gente, não dava. Eu precisei lavar meu cabelo. Davi só com shampoo. E que tragédia, né, gente? Ó, que tragédia. Eu falei, eu preciso focar nesse cabelo. Eu preciso. Então, o motivo de eu ter ficado esse tempo todo sem cuidar do meu cabelo foi exatamente por isso. Por eu ser assim, eu focar, sabe? Foquei naquilo ali. Eu não paro enquanto não acabar aquilo ali, gente. E por isso meu cabelo ficou assim. O canal só não ficou sem conteúdo mesmo porque já tinha coisa gravada pra postar. Se não, ia ficar sem conteúdo. Né? Ou não, não sei. Eu pensei até em postar algum, algumas, é, diário de obra que fala, né? Mas não era aquela obra, né, gente? O diário de, vamos dizer, de obra, não. De reforma, né? De decoração, não sei. Tanto faz. E aí, eu acabei que eu também não gravei o cansaço, gente. Dá não. Dá não. Dá não. Dito isso, o que que aconteceu? Gente, eu vou usar três da princípia, que eu gosto bastante. Vitamina C, cafeína, ácido lá. Deixa eu mostrar assim, ó. Cafeína, ácido tranexâmico e ácido ferúlico. Princípia, tá? Eu vou, faço do meu jeito, gente. Eu ando tão cansada que eu tô fazendo, assim, quando eu olhar pra lá, é porque, gente, foi demais. É que eu tô olhando pra penteadeira. Depois de dez dias, falei, preciso voltar com retoque de Enê, essa raiz tá gigante. Não posso passar Enê com cabelo desse jeito, sem cronograma. Não tem condições de eu passar Enê sem cronograma, a vitamina C. O que que eu preciso fazer? Cuidar do cabelo, fazer um cronograma. Não que meu cabelo estivesse, eita, fraco, gente. Não é isso. Mas ele precisa tá fortificado. Ih, misturei tudo. E aí, o que que eu pensei comigo? A primeira coisa que eu preciso fazer é lavar o cabelo, lavar e condicionar. Eu vou lavar e condicionar. A primeira etapa vai ser essa, pra mim poder conseguir entrar num tratamento. Porque o cabelo tava com tanta poeira, tanta, tanta sujeira. Gente, que não tinha condições de eu vir com... Eu precisava dar, tipo, amolecida nele, pra depois pensar no tratamento. E foi o que eu fiz. Eu amoleci o bonito. Passei um shampoo e condicionador. Foi qual? Condicionador bambu da Pantene. Ele tá ali por cima. E o shampoo detox da Karol Kiyoko, aquele detox esfoliante. Eu amo aquele shampoo. Passei, passei condicionador. E tá aqui, ó. O cabelo ficou dessa maneira. Pra você ter noção. Ficou bom. Bom que eu digo assim, né? Tá melhor do que estava aqui. Daqui pra frente, já dá pra mim fazer um tratamento top. Pra mim poder pensar e iniciar nos meus retoques com o Enem. Dito isso, o que acontece? Quando eu lavei meu cabelo... Gente, vocês não tem noção. Vocês não tem noção do que aconteceu. Parecia que o ralo estava com uma peruca. Olha, gente. Eu não sei de onde saiu tanto cabelo. Gente, meu cabelo são muito... Eu sei que quando eu fico, tipo, 10... Ó. 3 dias sem lavar, o meu cabelo já dá um sinal ruim, sabe? Meu cabelo não pode... Acho que a maioria das pessoas são assim. Fica muito tempo sem lavar. Quando você vai lavar, sai muito cabelo. Eu tenho duas ocasiões que sai bastante cabelo. Quando eu fico muito tempo sem lavar, é uma. E a segunda coisa é quando eu vou fazer uma equitação. Não sei por quê. Vou fazer uma equitação capilar com óleos. O cabelo parece que ele... Ó. O cabelo, ele parece que fica... Sei lá, encebado. Eu vou usar esse creme aqui, ó. Da Avon. Gosto dele. E tem efeito mate. É um gel, creme facial hidratante com argila para pele oleosa. Mate fica, hidrata e refresca. Eu só não sei o que que ele é, gente. O que que ele tem? Vamos ver de composição. Ah, tá, ó. Melaleuca e argila. Perfeito. Gostei da composição. Ele aqui, ó. Eu gosto dele. Aí eu pego assim, gente. Um tanto. E boto na palma da mão. E daqui, eu vou fazendo isso. Aí, gente. O que que aconteceu? Quando eu lavei meu cabelo... Saiu tanto cabelo, gente. Matando o cabelo. Meu Deus! Vou ficar careca! Gente, eu nunca vi tanto cabelo sair assim. Só que não. Tô careca, não. Mas, gente. São muito cabelo. Não fique muito... Então, qual foi a principal tragédia, né? Pra... De eu ter ficado aí dez vezes sem lavar o cabelo. Foi exatamente isso. Primeiro, perdi bastante brilho. O cabelo fica com zero movimento, gente. Zero movimento. Fica essa tragédia aqui, ó. Zero definição. A raiz fica só misericórdia pra quem lidar com alisamento, sabe? A raiz fica só a misericórdia do Senhor. E... A queda, né? Ficar assim navar o cabelo causa queda. Eu não estou com queda. Mas faz cair cabelo. Entende, gente? Então, nunca mais. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou... Entrar, né? Nesse primeiro tratamento antes do ENE. Vou fazer três tratamentos antes do ENE. Quais são esses tratamentos? Vou fazer uma mega nutrição. Vou gravar pra vocês, tá? Vai ser uma rotina bem real. Nutrição, gravo pra vocês. Depois da nutrição, eu vou fazer uma hidratação. Gravo pra vocês, tá? E tônico nessa raiz. Depois da nutrição, eu vou fazer uma mega, o quê? Reconstrução. Gravo pra vocês. Depois de tudo isso, a gente vai iniciar junto o retoque de ENE. A gente vai iniciar junto todos esses retoques. Porque aí, a gente vai conseguir... Ai, gente, olha que esquisito. A gente vai conseguir ter... Até mesmo vocês vão acompanhar melhor. Aí, eu quero gravar todos os retoques de ENE pra vocês. Eu quero e eu vou gravar, gente. Todos. E eu quero e eu vou gravar pra vocês, tá? E é isso. Eu tenho até um recebido aqui. Eu vou finalizar esse vídeo mostrando que chegou da Dabeli. Um super lançamento. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu quero... E eu tô pretendendo usar um desses dois. Pra essa rotina capilar. E eu quero que vocês me ajudem, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá lacrado. Eu realmente não tive tempo de mostrar pra ninguém. Foi o que eu te falei, né? A Nath foca. Ai, minha plaquinha de 100K. Jogada. Jogada não, né? Ela está ali. E as coisas aqui ainda estão meio que com poeira, gente. Sério. Está meio que com poeira aqui. Então, eu vou ter que dar uma saculejada. Ó, lembra da linha Resgata Fios? Chegou? Foi isso aqui. Chegou o tratamento obrigatório. Que é um levin, né? Que repara danos. A linha cutícula. Ele tem proteção térmica. Então, veio ele. Eu já tenho usado, tá? O meu já está aqui, assim, ó. Que eu usei ele bastante, assim, durante um tempinho. Chegou esse aqui já tem tempo. Veio também o potencializador anti-danos, ó. Que é esse daqui. É pra... É... Eu não sei. Ainda não li direito como é que se usa. Mas ele é um blend de aminoácidos. Ajuda a repor massa nos cabelos descoloridos, relaxados, progressivados. Aí, nesse kit tem o creme de pentear. Ih, gente. Tem alguma coisa aqui? O que é isso aqui que está aparecendo? Ah, tá. É isso aqui. Dá licença. Isso é normal. Está aqui, ó. A máscara está lacrada ainda. Eu vou até tirar aqui com vocês. Ó. Tudo, né, minha gente? Aqui tudo. Ó, aqui a máscara. Que está escrito aqui, reconstrução. Mas eu não sei se eu uso esse kit completo. Abre, filho. Não acredito. Que isso? Será que é a minha mão que está fraca? Consegui, gente. Ah, tá, gente. Olha, agora vem com a tampinha. Tem a tampa branca aqui. Acho que era por isso que ela estava difícil de abrir. Uh, uau. Ó. Vou mostrar para vocês. Ah. Hum, cheiro. Ela lembra o cheiro da máscara explosão de brilho da Adabelle. Sabia que eu tinha aquele cheiro de geleia? É esse cheiro que eu sinto. Ó, veio aqui, ó. Isso daqui me chamou a atenção. Eu estou tirando aqui com vocês, gente. Vocês estão sendo o primeiro a ver. Sabe o que é isso aqui? Queratina líquida, vegetal. Ó. Eu estou querendo usar essa lindona para a gente fazer o último tratamento de reconstrução antes de começar a aplicar o Enel. O que vocês acham? Estou querendo partir nela, hein? Sei não. Aí aqui tem, veio também, gente. Espera aí. Abre, filho. Depois eu vou ter que tirar uma foto. Eu vou botar lá no Instagram. Pessoal, veio o tratamento reconstrutor com enxágue. Não sei bem a diferença dele, mas ele tem efeito teia. Ainda preciso estudar um pouquinho mais, mas, ó. Ele é um tratamento reconstrutor, tá? Não sei se se usa junto um, depois o outro. A gente vai saber. Veio, ó. Condicionador. Vamos lá. Porque a linha cresceu bastante. E pode ter várias formas de uso, né? Temos aqui o óleo em creme. Esse aqui. Esse óleo em creme. Ele já é o quê? Um pré-shampoo. Ele é um mectante. Ele pode ser levin. Tá vendo? E por fim. Sem menos. Sem mais esperar. Ó, peraí. Shampoo. O shampoo. Claro, maravilhoso. Adoro. Hum. Gente, então esse aqui mostrei pra vocês com... Pra vocês verem. Fala aí pra mim qual desses produtos vocês querem que eu uso na etapa de reconstrução. Se isso é a máscara. Porque, ó, a situação desse cabelo tá horrível, gente. Tá horrível, horrível. Essa é a realidade. Né? Eu preciso... Aqui, ó. Olha, socorro. Ele ainda tá com um brilhinho aqui a mais. Porque eu lavei e tá com shampoo detox. Eu não faria assim, não. Bom, minha gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Tá bem realzão. E a gente vai ter muito vídeos assim mais real aqui, sabe? Lifestyle. Olha, exatamente. Tá bom? Beijo, ó. Qualquer dúvida... E, por favor, não fiquem. Não fiquem se lavar o cabelo. Não façam o que eu fiz. Eu fiz por extrema necessidade e cansaço físico. Extremo cansaço mesmo, gente. Mesmo. Não foi porque... Ah, não, gente. Foi muito cansaço, tá? A gente, quando tem dia pra pagar pedreiro, né? Falar igual eu falei pra minha amiga... Pra minha amiga Carol. A gente descobre que a gente é pobre quando você vai fazer um orçamento com o pedreiro. Aí você... Você acha que o pedreiro é pobre? Faz um orçamento que depois você me diz. Você vai ver que o pobre é você. Não é assim, minha gente? Então é isso. Um beijo nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.